Olá, eu sou sua consciência Coleana, né? Você não pode fazer isso. Coleana? Coleana por quê? Por que lutou taekwondo? Taekwondo ou é coleia? Olha só a coleia, né? Coleia taekwondo? Então você não pode daivar. Não faça isso. Você é um cara legal. Não precisa perder sua vida por isso. Você tem que subir de hélio, né? Não pode ficar daivando. Tem que pensar antes de agir. Tudo bem? Não faça isso. Por favor. E aí, maluco? Vai daivar ou não vai? Deixa eu tirar meu óculos. Tirei meu óculos, porque quando eu tiro o óculos eu fico doido. Aqui é BR, velho. Vai fazer o quê? O cara tá te zoando aí, mas já tô sem vida, maluco. Vai embora. Cai dentro. Pega a kill e mostra que você é o matador. Aqui é doido de janeiro. Tá pensando o quê, doido? Vai pra cima. Aqui é BR. Nós é BR, cacete. E aí, maluco? Depois dessa aí, maluquinha, olha o bagulho com a gente. Vai pra cima dele. Pega ele. Não, não, não. Pode voltar. Não, não. Eu valei pra você ruim. Valei, cara, vai ficar aí no dia a dia. Você não ouviu? Você morreu. Valei. Vou aqui rapidinho, já volto. Valeu. Tchau.